Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 11 de Agosto de 2017. Falo como vos prometi, hoje trago aqui uma tag, que é a tag do Lar Rosa Santos, que foi um colégio onde eu andei. Entre 1993, novembro de 1993, até junho ou julho de 1995. E vou responder-vos a algumas perguntinhas que eu fiz, desde já subscrevo o canal. Ah, eu chamo-me Anabela. Acione as notificações, metam like e comentem. Bom, eu fiz esta tag para vos falar um bocadinho de como é viver num colégio de meninas. Estou aqui com o meu amigo, Pombinho. Estou a ver, estou-vos a mostrar. Estou aqui no Carlos Clubenken. E agora vou começar, então, a tag. Então, a primeira pergunta é quantos anos tinhas quando fostes para o colégio? Eu tinha 16 anos e fui para o colégio no dia 21 de novembro de 1993. Isso aí, em junho de 1995, porque eu quis. Segunda pergunta, porque fostes para o colégio? Eu fui para o colégio através de uma religiosa, porque eu queria ser religiosa. E então, todas as religiosas que eu via, eu dizia que queria ser religiosa. Eu estava em tomar e depois foi através dessa religiosa que eu fui para lá. Terceira pergunta. O que sentiste quando chegaste ao colégio? Então, eu senti medo, ansiedade, receio, curiosidade, aventura, porque eu nunca tinha estado no colégio, eu nunca tinha vivido em comunidade e foi um grande desafio para mim. Quarta pergunta. Como foste recebida pelas tuas companheiras? Aquilo era um colégio de meninas. Eu fui recebida com muita curiosidade. senti-me envergonhada, porque elas, eu lembro perfeitamente quando eu lá cheguei, as que era o meu quarto, elas estavam todas a ver-me, eu a arrumar as minhas coisas. Eu, ai, toda envergonhada, nunca tinha estado com tantas pessoas diferentes. Foi um desafio enorme para mim. Fiz também esta metade para vocês verem que andar no colégio interno não é um bicho de sete cabeças. É uma grande aventura, é um grande desafio, é uma escola para a vida. É muito bom, por menos da minha experiência, que foi muito bom. As religiosas, aí que eu estive, eram da congregação, daquelas religiosas que estão sempre a adorar o sacrário, lá em Fátima. Só que eu não me lembro qual é o nome da congregação. Depois, quinta pergunta é, estudavas lá? Não, eu não estudava lá, nós não estudávamos lá. Todas estávamos repartidas por diferentes escolas, lá no Porto. A minha escola era a escola secundária Aurelia de Sousa, a melhor escola do mundo, uma escola mesmo espetacular, que eu adoro, adoro aquela escola. Cada vez que eu vou lá àquela escola, eu choro, porque passei lá momentos muito bonitos. Eu tinha lá uma professora, que ela vinha atrás de mim, era a minha professora de Biologia, ela vinha atrás de mim para me dar o lanche, para me oferecer o lanche. Eu, às vezes, tinha que fugir dela. E eu, um dia, disse-lhe, ó doutora, eu não preciso que você me pague o lanche, porque eu, apesar de viver num colégio, eu sou muito bem tratada, eu não preciso que você me pague o lanche, porque ela dizia que me pagava o lanche, porque eu estava sozinha, e estava no colégio. Então, um dia, eu disse-lhe, então, eu aceito se eu puder dar, também, o lanche, dividir o lanche com a minha amiga, a Paulinha. Então, ela disse que sim. Depois, sexta pergunta, como era o teu dia-a-dia no colégio? Então, tínhamos regras e disciplina, ficávamos de castigo quando nos portávamos mal, tínhamos tarefas repartidas no nosso grupo e entre os nossos grupos, entre os nossos grupos, eram, por exemplo, aos domingos e aos sábados, dar folga à irmã que estava na portaria, então, cada grupo, sábado e domingo, ficava. O meu grupo era o grupo 3, o terceiro grupo e nós, então, tínhamos estipulado se num fim de semana ficávamos ao sábado, no outro fim de semana ficávamos ao domingo, tínhamos horários para tudo e nós também, cada menina tinha, das duas às três ficava eu, das três às quatro ficava a outra menina, era assim. Eu aprendi a viver em comunidade, no colégio. As nossas, a minhas tarefas era limpar as casas de banho, outras, lá no próprio grupo era limpar as casas de banho, outras meninas era limpar o chão e todas nós tínhamos que arrumar e fazer a nossa cama e arrumar o nosso quarto e lavar a nossa roupa, também. Ah, tínhamos que ajudar também na cozinha e se era à segunda-feira, eu ficava à segunda e quinta, ficava a ajudar na cozinha, do tempo em que eu não ia para a escola, porque nós também, depois às, acho que era, das nove às dez, ou o que era, ou das oito e meia às nove, eu não sei, nós jantávamos às sete, depois tínhamos que arrumar, cada grupo tinha, um grupo ficava na cozinha, a lavar a louça da cozinha, ia lavar o fogão, outro grupo era da copa, primeiro era da cozinha, que eu detesto, depois eu fui para o grupo do refeitório, só que eu e outra menina, outras meninas ficavam no refeitório, eu e outra ficávamos a lavar um corredor enorme, punhamos umas joelheiras, punhamos água com sabão, esfregávamos a escova no sabão, punhamos na água, e, ah, metíamos a escova na água, depois esfregávamos no sabão, depois esfregávamos o chão, depois ia a outra menina, a seguida, lá, com um outro balde de água, e com um pano limpar, era assim que nós fazíamos, hoje em dia é diferente, porque hoje em dia elas lavam tudo com esfregona, porque eu fui lá em 2010, ou 2011, e elas lavam com esfregona. Tínhamos horário para levantar, horário para comer, horário para rezar, rezávamos antes das refeições, aos domingos, quando não estávamos com essas tarefas da portaria, de abrir a porta, nós podíamos sair, e quando nós, se eu era, por exemplo, ficava de manhã à porta, e à tarde eu podia sair, eu ia ver sempre as outras irmãs, que eram outras religiosas, à congregação que eu pertenciam, porque eu já pertencia a uma congregação, depois se vocês quiserem, eu também posso falar sobre isso, que era a congregação da Divina Providência e Sagrada Família, e fui lá muito feliz, aqui, nós depois, tínhamos todas as acomodações lá no colégio, tínhamos biblioteca, sala de estudo, tínhamos tudo. Como te sentias lá? Então, eu sentia-me muito bem, éramos uma família, ainda hoje somos, ganhei amizades para a vida, tenho muitas saudades daquele tempo, deixa-me ver, ok, porque, quando nós saímos de lá, perdemos um bocadinho o contato, umas das outras, porque naquele tempo, não havia, não havia Facebooks, não havia Instagrams, não havia YouTube, não havia redes sociais, só que, há uns anos para cá, já com o começo do Facebook e do Instagram, nós encontramos-nos todas, através, umas das outras, encontramos-nos a todas, e temos um grupo, que é o grupo lá, Rosa Santos, e ainda falamos, ainda no outro dia, ainda ontem, eu vos falei, que estive a falar com as minhas amigas, e realmente foi muito bom, até com meninas, que foram depois de mim, que eu não conheço pessoalmente, a Xan Isaac, sei lá, outras, a Joana Almeida, outras meninas, que nós não conhecemos, que eu não conhecia, e fiquei a conhecer, através do Facebook, e então, nós somos como uma família, porque nós, nós dávamos bem, tínhamos as nossas picardias, mas éramos muito unidas, e foi aí, que eu aprendi o conceito, de viver em família, viver em comunidade, principalmente, porque eu, eu cheguei lá, eu vivia com o meu pai, com o meu irmão, porque a minha mãe, já tinha morrido, eu não sabia, fazer aquelas tarefas, do dia a dia, sabia fazer, mas como elas lá faziam, eu não sabia, depois, um episódio, que ficou sempre, na minha memória, que é a oitava pergunta, foi um dia, que a minha amiga, foi passar, fim de semana à casa, que nós também podíamos, ir passar fim de semana à casa, nós, quando eu cheguei, perguntei à irmã Paula, se a minha amiga, já tinha vindo, ela disse que sim, eu fui lá, e, 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 cheguei lá, ao, 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 ao grupo dela, chamei por ela, e ela, recebeu-me, com a toalha de banho, nós abraçámos, ficámos tão contentes, e, 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 e foi muito bom, parece que não nos víamos, há não sei quantos mil anos, essa, menina por acaso, também foi da minha turma, e, hoje é a minha, hoje também nós, vamos sabendo dos percursos de vida, umas das outras, elas também através do Facebook, umas casaram, têm filhos, e é bom ver, ver a evolução delas, a minha evolução, eu era tímida, e agora tenho um canal, ver, que o percurso delas, e ter, e ter orgulho, nas mulheres, e nas pessoas, que elas são, porque quando nós fomos para lá, eu falo para o meu, era uma menina carenta, precisar de amor e carinho, e, e, realmente aquilo foi uma escola para a vida, eu todos os dias, ou a maior parte dos dias, eu penso muito, no, no, no colégio, e tenho muitas saudades, pronto, e é mesmo o que, o que, o que eu vos quero dizer, que acho que todas, que todas as pessoas, deviam de, 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 de ir para um colégio, de viver as pessoas de experiência, porque há muitas pessoas, que, que têm medo de ir para o colégio interno, e o colégio interno, não é um bicho de sete cabeças, muito contrário, nós até tínhamos combinado, a fazer, um encontro no Porto, até está lá na página, no Lar Rosa Santos, se forem lá ao Facebook, veem, Lar Rosa, se peço desculpa, Lar Rosa Santos, só que não sei, se esse encontro, se vai realizar, por isso, vão lá à página, tentem saber, as meninas, do Lar Rosa Santos, não é, que fica na rua, João Pedro Ribeiro, lá no Porto, eu depois publico, uma foto no Instagram, para vocês verem, no Facebook, para vocês verem, e realmente, é muito bom, poder partilhar, estas experiências, ah, eu só não gostei, foi quando me mandaram, para uma família, porque às vezes, elas mandavam-nos, para famílias, para passar também, o fim de semana, para não estar sempre, ali no colégio, porque, como o meu pai, era de tomar, eu estava no Porto, e não passava com o meu pai, tempo nenhum, não é, só nas férias, então, elas, mandavam-nos, para famílias, assistente social, mandavam-nos, para famílias, e eu odiei, a minha família, com quem eu fiquei, eu odiei, até o colchão da casa, da casa deles, era pior do que no colégio, e ainda bem, que eles também, não gostaram de mim, porque, graças a Deus, que eles não gostaram de mim, porque eu odiei, estar com aquela família, e eles faziam, de mim a escrava, e nem no colégio, era assim, porque no colégio, todas, sabíamos, o que tínhamos para fazer, e, 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 era muito bom, ainda bem, que eu saí daquela família, horrorosa, detesto, por isso, se, façam comentários, digam mais, o que é que vocês, se tiverem algumas dúvidas, deixem aqui abaixo, nos comentários, porque, como vocês sabem, eu só tenho 15 minutos, e já vai em 13 minutos e 45, já fui fazer o meu buço, à minha Cris Silva, que é a melhor, depiladora do mundo, e grande amiga, que é espetacular, muito obrigada Cris, por me pôr toda bonita, vão a ver, hoje eu estou assim, estão a ver, um grande beijinho para todos, e vemo-nos no próximo vídeo, beijinhos!